E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Fundada por JMJG em 21 de abril de 2013, a E.S.I. JMJG revolucionou o mercado brasileiro de colecionismo de som e informática. Restaurando e vendendo os melhores e selecionados eletrônicos do segmento dos anos 70, 80 e 90, marcamos a história e a vida de muitos clientes pelo Brasil afora, em 11 anos de existência. Somos uma das referências em venda e restauração de vitrolas antigas, tocadiscos e computadores da linha XT e AT. Criamos o conceito de reengenharia em som vintage, um setor exclusivo para a reconstrução de receivers e amplificadores anos 70 e 80. Com isso, produtos que ficariam sucateados e sem opções de reparo, uma vez que peças originais estão escassas e raras, com a reengenharia, retornam à funcionalidade com estilo, obtendo mais modernidade e garantia de novos reparos por muitos anos. Lançamos nossa loja oficial para venda direta exclusiva de produtos para o mercado de colecionismo. Investimos em novos projetos, tais como a fabricação de caixas de som antigas, hacks para vitrolas e módulos Bluetooth especiais, para atender o público cada vez mais exigente de produtos antigos com tecnologia moderna, porém com qualidade e exclusividade, totalmente fora do padrão industrial comum. No mercado de retrocomputação, restauramos os melhores computadores antigos do Brasil para empresas, faculdades e os colecionadores mais exigentes do mercado brasileiro. Restauramos um dos únicos computadores XT no Brasil ainda 100% original e totalmente operacional, e vários computadores da linha AT486. Criamos o conceito da linha Prime, top colecionador, que nenhuma outra empresa no Brasil pode fazer. Agora, a ESIJMJG se prepara para o futuro. Estamos reformando nosso atendimento para melhorar as visitas dos clientes, criando um novo espaço de atendimento mais capacitado, investindo em infraestrutura e mais comodidade para os nossos clientes. Estamos investindo em um showroom exclusivo, para apresentar os melhores produtos e equipamentos que o consumidor pode testar e comprar na mesma hora. Investimos em nossa videoprodutora, com câmeras e equipamentos de edição com tecnologia Full HD. E cada ano que passa, continuamos evoluindo para você. ESIJMJG 11 anos Trazendo o passado de volta ao futuro ESIJMJG 11 anos Carregando o passado, processando o futuro ESIJMJG 11 anos Mostrando o passado no futuro com tecnologia Full HD ESIJMJ 10 anos Legenda por Sônia Ruberti